O que é que é isso, papai? Isso é Brasil, na tela. Tom Ibeiro, nós estamos aqui com o Gilson Bispo dos Santos, ele tem uma denúncia a fazer com relação ao hospital, um hospital de atendimento infantil aqui em nossa cidade. Diga pra gente o que foi que aconteceu hoje à noite. Meu filho brincando com a irmãzinha dele, meu filho tem apenas um ano e três meses, e acabou caindo, acidentando, como vocês viram aqui. E eu procurei atendimento no hospital IPEP, e foi negado o atendimento, alegado porque eu não tenho o cartão do SUS, a criança não possui. Essa queda aconteceu por volta de que horário? Aconteceu por volta das 18h30. E assim, automaticamente, você já percebeu o estado da criança, decidiu então procurar o atendimento? De emergência. Você já precisou de atendimento outras vezes nessa mesma unidade hospitalar? Eu já precisei, mas há dois meses que eles necessitam desse cartão, há dois meses que eles colocaram essa regra. Você já pediu esse cartão, já fez a solicitação desse cartão do SUS? Eu não pedi exatamente porque eu não sabia dessa procedência, né? Mas agora que eu estou sabendo, mas eu não sabia, eles negaram o atendimento a uma criança de um ano e três meses. É, você achou assim que pelo estado da criança deveria passar por cima dessa questão e ter atendido, não é isso? Com certeza, o idoso, a criança tem prioridade no atendimento, né? Infelizmente, nós estamos no Brasil, a gente tem que acabar... O que é que a atendente, ela falou com você, quando você falou da situação, do estado da criança, o que foi que ela passou para você? No momento, ela estava retirando os informativos do cartão e colocando novas placas. Me informou de que não poderia atender a criança de jeito nenhum e que eu me deslocasse para o hospital Manuel Novaes. Você não foi buscar atendimento no outro hospital? Devido às paradas aí da polícia, os ônibus estão encerrando às 21 horas, eu achei melhor que eu retornasse para casa. Porque eu estava também sem condições de me deslocar devido ao dinheiro para pegar um táxi. Enquanto isso, você fica sem saber o problema que o seu bebê tem nesse momento, né? Infelizmente, eu tenho que aguardar agora, né? E procurar minhas providências, como eu estou aqui denunciando. Cabe outras pessoas também fazer o que eu estou fazendo, tomar coragem para denunciar as coisas que existem erradas em nossa cidade. Então você ficou chateado realmente com a situação? Com certeza, estou muito chateado. As imagens de Raimundo Messias, Silmara Souza para o Alerta Total.